Chamei ele pra minha base pra jogar um Xbox Pode vir sagas que o seu pau vai lutar box Chamei ele pra minha base pra jogar um Xbox Pode vir sagas que o seu pau vai lutar box Uma santa, uma espessinha, um ovo que entra no contorre Coisa na minha tica, vou inspirar um bote Uma santa, uma espessinha, um ovo que entra no contorre Coisa na minha tica, vou inspirar um bote E calma esse bote, eu quero remamar você Vem na minha boceta, um e me faz de mim E calma esse bote, eu quero remamar você Vem na minha boceta, um e me faz de mim Chamei ele pra minha base pra jogar um Xbox Chamei ele pra minha base pra jogar um Xbox Pode vir sagas que o seu pau vai lutar box Chamei ele pra minha base pra jogar um Xbox Pode vir sagas que o seu pau vai lutar box Uma santa, uma espessinha, um ovo que entra no contorre Coisa na minha tica, vou inspirar um bote Uma santa, uma espessinha, um ovo que entra no contorre Coisa na minha tica, vou inspirar um bote E calma esse bote, eu quero remamar você Vem na minha boceta, um e me faz de mim E calma esse bote, eu quero remamar você Vem na minha boceta, um e me faz de mim Vem na minha tica, um e me faz de mim Tchau, tchau.